Tá procurando Discord clássico? Discord Nitro Gamer, Nitro Gamer 3 meses, Disney+, Netflix, Spotify? Vou tá deixando o link aqui na descrição da melhor loja com os melhores preços e 100% confiável. Passa lá e fala que venho pelo Crazy pra dar aquela moral, beleza? Tamo junto! E aí, galerinha! Beleza? Aqui quem fala o Crazy. Bom, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje, galera, eu vou tá trazendo aqui a atualização da Adon Naruto G de 3.6, galera. É a nova atualização e eu trouxe uma pessoa que tá aqui escondida aqui pra me ajudar nesse vídeo. Aparece aí, aparece aí. E aí! Aqui é o Luke. Mano, não, não. Galera, esse moleque aqui é o mais brabo de... Não, ele é o brabo dos bra... Não, seu Luke, cê é brabo, mano. Oi, ei, ei. Não, cê é brabo. Não, cê é brabo, cê é brabo. Aham. E, galera, tipo, quando você entra assim no Naruto Jedi, eu acho... Deixa eu só pra não ver se eu falei merda mesmo aqui. Deixa eu ver qual que é... É, tem aqui. Deixa eu ver. É, é o 3.6. Tá, pra começar aqui, galera, você recebe alguns itens como esses dois, que é o Hamidu e Shirako e também esse daqui que você pega com uma Jinkai Box. Aqui, ó, cê já vem aqui e... Uh, um charinganzinho, hein, Luke? Charinganzinho. Não, de primeira, Luke. E, ó, esse daqui que da hora, galera. Esse daqui, ó, você usa pra treinar, mano, ó. Viu? É aquele lá do... Do Rock Lee, né, mano? Isso. Da hora, né? Claro, mano, esse aqui. Muito top, muito top. Galera, a Adam atualizou e ficou muito boa. E eu e o Luke vai tá mostrando algumas coisinhas aqui pra vocês. Esses olhos aqui eu vou mostrar alguns de cima, não vou mostrar todos. E o Luke vai mostrar os de baixo, galera. Galera, sharingan, eu vou tá mostrando só o básico do básico, galera. Como cê pode ver, esse daqui é o sharingan. Certo? Esse daqui é o sharingan. O básico do básico. É... Eu vou tá mostrando pra vocês o Kitsurugan. Toma aí também. Não, eu peguei o errado. Eu peguei, ó, o Magenkyou do Sasuke, galera. Magenkyou do Sasuke, top. Esse daqui é o Magenkyou do Madara. Magenkyou do Madara. Magenkyou do Kakashi. O Kitsurugan, que era pra eu mostrar aquela hora. O que tem todos aqui, ó. O do Itachi. Toma. O do Itachi. O do Kakashi. Ué, eles vão mudando as habilidades. E eu vou pegar aqui também o Hine sharingan. Toma. Caraca, véi. Olha esse mano. Tô com o Hine gan. Calma aí, galera. Tô voando. Tô com o Hine gan. E tem um aqui que é o do Sasuke. Que é o Hine sharingan supremo. Ó. É o do Sasuke, como eu falei. É o do Sasuke. Bem top dos top, galerinha. E também, mano, dessa atualização ficou muito, 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 muito da hora, véi. Não, não. Se liga, ó. Esse aqui é o do Hashirama. Sem porra, Hashirama. Toma. Caraca. Tô com a roupinha dele. Ó. Ó o dragão de madeira. Mano, tem um dragão atrás de você. Esse é da hora, esse é da hora. Não, mas esse daqui é o principal. É da nova. Do Boruto. Do Boruto Generations. Olha o que chegou. O karma, galera. O karma do Boruto, galera. Não, não. Só de ter o karma do Boruto, você tem que deixar o seu like nesse exato momento. Fala aí, Luke. Agora, mano, agora tem que deixar o like, tá ligado? Não, não. O Luke já começa de Biakugan, mano. Biakugan dos massa. Mostra aí os seus aí, Luke. Mano, eu já comecei do Biakugan, tá ligado? O Biakuganzão, topzera da Rinata e os caras de energia, mano. Aí agora tem aqui o Tenseigan, véi. Se liga aqui. Toma, toma. Olha o seu toner. Olha o meu toner. Olha o meu toner. Não tem hora, não. Mas olha que top, mano. Parece o seu caro de avante, véi. Você tá com aquele do Naruto, né? Pega o do Naruto aí. Ó, deixa eu ver. Tenho esse daqui também. Pera aí. O Naruto é esse do Gama, né? Isso. Esse daqui é o do Sempo Gama, né? O Naruto. Isso, do Naruto. Olha esse daqui aqui lá. Que top, mano. Olha o sapinho atrás. Olha o sapinho do meu lado, Crazy. Olha esse aqui, véi. Muito louco, muito louco, Luke. E eu também tenho esse daqui, o Sempo Rebi, véi. Se liga, se liga, se liga. Já dá cobra, eu acho. Toma. Olha a cobra do seu lado. Olha a cobra do seu lado. A cobra é ruxa, véi. Não, esse é louco. Não, galera. O Adam tá da hora. O Adam tá da hora, mano. Tá. A gente já mostrou esses dois boas aqui pra vocês. Não. Esses daqui. Tem muita coisa a mais. Então, se você quiser explorar realmente, eu vou estar deixando o download aí na descrição junto com o criador. Então, passa lá, galera. Agora, mano. O Sr. Luke, escolhe três biju aqui pra você mostrar. Beleza. Eu vou mostrar o Shukaku, velho. O Shukaku, né, mano? O Shukaku é top. Vou mostrar o Matatabi, véi. E o Izobu, mano. Vou mostrar esses três aqui, véi. Então tá. Eu vou mostrar a Kurama, o Gyuki e o Son Goku. Mostra um aí. Mostra um aí. Ó, tem primeiro esse aqui, o Shukaku, né, mano? Shukaku é o top. Shukaku é o Jumacaldo, tá ligado? Daquele topzera. Se liga. Nossa. Esse é nervoso, hein, Luke? Sim, mano. Nossa, velho. Esse é nervoso, hein, Luke? Esse é nervoso. Tá, galera. Eu vou começar mostrando aqui o Son Goku, mano. Como você pode ver. Que massa. Chris, olha essa aura, mano. Essa aura aqui é minha, mano. Eu amo aura, tá ligado? Aura é muito. Mostra outra aí, Sr. Luke. Ó, eu também tenho esse daqui. O manto do Matatabi, velho. Se liga aqui, Grazy. Mostra. Toma. Ó o seu olho. Ó o seu olho. Olha o olho, velho. Eu não tinha visto. Agora eu vou virar o Gyuki, galera. Toma, tô de Gyuki, roxinho. Olha o... Mano, olha o chifrão, velho. É o Gyuki, mano. Mostra aí o seu último, o seu último, Sr. Luke. Esse aqui é o Isobo, velho. Vamos ver que eu ainda não vi, mano. Vamos lá. Olha lá o Isobo. Toma. Caraca, velho. Ó as unhas, ó as unhas. Deixa eu ver as unhas, deixa eu ver as unhas. Nossa, mano. Tá, galera. E essa daqui é a tão esperada Kurama. Toma. Essa daqui é a Kurama. E, galera, o legal desse daqui, ó, que eu vou mostrar aqui pra vocês, que, ó, olha que massa, ó. Ó que massa. O legal desse Adam aqui, do Jedi, é que você consegue craftar todos esses tipos de itens. Não são itens impossíveis de pegar, normalmente, do Naruto são. Então, mas, tipo assim, eu vou dar um exemplo. Eu venho aqui em Kurama. Eu consigo craftar, ó. Eu consigo craftando tudo. Se você vir aqui, ó, Sharingan, galera. Se você vir no Sharingan, você consegue craftar tudo que for do Sharingan. Então, tipo, é bem massa mesmo esse Adam do Jedi, velho. Agora, ó, vamos tá mostrando aqui pra vocês que tem aqui, ó, os novos mantos da Kurama, galera. Esse daqui não tinha nas antigas, e eu vou tá deixando aqui o MK da Kurama V1. Se liga. Caraca. Crazy. Ah, não. Olha esse foguinho crazy. Tô vendo, mano. Olha esses detalhes. Mano, que santo. Ó o V2. Mostra o V2. O V2? Cara. Esse é o do Minato, esse é o do Minato, eu acho. É o do... Não, é esse lá. Não, esse é o do Konko. Eu achei que era da Kurama, é do Konko. Mudou. Olha a sua velocidade. Sim. E olha esse daqui. Mano, galera, esse é o novo modo que o Naruto mostrou. No último mangá de Boruto. O Barrel. Toma. Ah, não. Véi, esse merece o like, véi. Sinceramente, esse merece o like, galera. Vocês têm que deixar o like, porque, mano, se liga nisso, véi. Ô, coisa mais linda, mano. Que que é isso? Isso aí, mano. E é sério. Agora, mano, como você pode ver, que eu já tô com o modo do Arion, galera. Então, eu duvido, mano. Eu lanço o desafio pra vocês. Compartilhar o canal pra três amigos. E jogar com três amigos esse Adam aqui do Naruto. Porque tá muito da hora, velho. Fala aí, Sr. Luke. Crazy, mano. Não se esqueça de deixar o mapa pra download, tá ligado? Vou tá deixando tudo pra download. É o mapa de Konoha, mano. Vai tá o canal do Sr. Luke também na descrição. Não se esquece de passar lá pro Sr. Luke chegar a mil inscritos. Fala aí, Sr. Luke. Mano, eu quero chegar a mil inscritos, tá ligado? Vai chegar, vai chegar. É quando eu vou chegar, tá ligado? Tô demorando. Mas o Crazy... Pode falar. Mano, esse mapa aqui, velho. Fica todo apimentado quando você... Tipo, quando você tem esse Adam, esse mapa... Caraca, é vapo, tá ligado? É vapo, mano. Muito top. Agora, eu e o Luke vamos tá mostrando aqui pra vocês. Aqui tem essas arminhas aqui. Eu vou tá mostrando só três. Senão, o vídeo fica muito comprido. Então, eu peguei essa merrada. Como você pode ver, essa merrada. Tá aqui na minha mão. Essa daqui é essa merrada selada. Eu acho que essa é essa merrada selada. E esse daqui é a do Minato, galera. Eu peguei... Eu peguei essa espada de Suzano Gedi. Essa espada de Suzano do Sasuke. E essa espada de Suzano do Itachi, velho. Aí é top, galera. Então, tá tudo aqui as espadinhas, mano. Se vocês quiserem dar uma olhada mais no Adam, tá aí na descrição. E, mano, agora eu vou mostrar o Suzano do Sasuke. E o Luke do Kakashi. Começa aí, Luke. Mostrando o nível 1 do Kakashi. Beleza. Eu tô pegando aqui, velho. Pera aí. Deixa eu pegar aqui. Aí, peguei. Olha, galera. Eu vou começar esse daqui, ó. Suzano perfeito do Kakashi. Não, não. Do Kakashi, velho. Vai, vira aí. Toma. Nossa, velho. Tem um bichão atrás de mim. É o Suzano. Vai, vira outro. Vira outro. Ó, tem esse aqui. O Suzano Kakashi. Suzano Kakashi normal, eu acho, hein. Ó, esse é o nível 1. Nossa, velho. Nossa. E tem tudo como craftar isso, galera. Você vê que não é mentira. Você consegue craftar isso daqui, ó. Ó, vou colocar aqui. Kakashi. Você crafta isso, galera. É craftável, mano. Então, você consegue fazer isso tudo no survival. Mostra o nível 3 aí, Sr. Luke. Esse daqui é o 3, mano. Forma 3 do Kakashi. Vamos ver, vamos ver. Toma. Se liga, velho. Mano, eu virei um bichão? Você vira um bichão, velho. Mostra o número 2 aí. Isso aqui tem... Ó, também tem esse daqui que é o Suzano Kakashi forma 2. Toma. Nossa, velho. E olha aqui, mano. Só tem o olho. Sim, sim. Agora eu vou estar mostrando do Sasuke aqui pra vocês, galera. Como vocês podem ver, esse daqui é o Sasuke 1. Ó, Sasuke 1. Esse daqui é o Sasuke forma 2. Esse daqui é o Sasuke forma 3. Nossa, olha os bagulho mexendo. Olha os bagulho mexendo. Mano, o Sasuke mexe, velho. Olha, olha o chakra mexendo. Nossa. E esse daqui... Nossa, galera. Muito top, mano. E esse daqui é o Suzano perfeito do Sasuke, mano. Caraca, velho. Você é louco. Toma, Sr. Luke. Que um bicho horrível, velho. Galera, a gente mostrou o Suzano do Kakashi do Sasuke. Se vocês quiserem ver mais, vocês só baixar o Adam que tá aí na descrição, beleza? A gente já mostrou isso, já mostramos isso. Agora, galera, a gente vai mostrar uma coisa que eu separei bem legal, que são as roupinhas. Eu vou escolher algumas roupinhas pra mostrar e o Sr. Luke vai escolher outras roupinhas. Olha, já pegou a da Akatsuki ali, o pilantra. O pilantra. Também já logo peguei aqui, peguei uma bandana aqui também. Peguei uma bandana aqui. Galera, mano. Ó, vamos começar aqui, galera. Que tem essa roupinha do Akatsuki, como vocês podem ver. Esse é o manto da Akatsuki, mano. Bem top mesmo. Esse é o manto. E também tem o manto da Akatsuki branco, ó. Vou tá mostrando aqui pra vocês o manto da Akatsuki branco. Bem bonito, galera. Bem bonito mesmo. Ó, tem o preto, tem o branco, tem a roupinha do Rock Lee que eu vou tá mostrando aqui pra vocês. Bem da hora. E agora chegou também, galera, as bandanas. Eu não sei se nas antigas tinha, da última vez que eu joguei, não tinha bandana. Mas agora chegou as bandanas, que nem agora eu vou virar um ninja da Vila da Folha, mano. Olha o músculo. Olha o músculo, velho. Se liga no músculo, cara. É, mano, o Rock Lee é top, galera. O Rock Lee é top. Toma aqui, ó. Perfeito, mano. Perfeito. Mostra as suas aí, Sr. Luke. Mano, tem esse aqui, velho, da Akatsuki rasgado, mano, que eu quero mostrar aqui pra vocês. Olha aí que... Mostra aí. Tem que tirar o... Tira o Susanoo... É a armadura, doido. Não é de ficar no shift, não. Ah, boa, boa, não saber. Véi, segui. Nossa, é quando o Hidan... Quando o Hidan é rasgado assim. Olha que top. Olha os músculos, Luke. Olha o músculo, mano. Aí, agora eu sou fortão, tio. Ó, ó. Mostra outro, mostra outro, Luke. Ó, também tem esse daqui do Zabuza. O Zabuza. Zabuza Momoshi, vai. É, Momoshi. Deixa eu ver aqui. Nossa. Essa é nervosa, hein, mano. Olha, mais músculo, cara. GG. Mostra aí. E também, véi, tem essa daqui, ó. Ó, dos Otsutsuki negros, galera. Top, mano. Sombrio, os Otsutsuki sombrios, galera. Então, quem tem desses aqui, do Otsutsuki normal, ó. Aqui, ó. Se liga, correio. Essa é top, não. Essa é top. Eu tô com o mantinho do Hokage aqui, mano. Porque os Hokage é os bravos. E, galera, eu vou estar mostrando aqui pra vocês também três desses negocinhos aqui, ó. Que eu achei bem, bem da hora que você consegue colocar a sua arma nas costas, ó. Se você consegue colocar a sua arma nas costas, eu achei bem top essa paradinha, mano. De verdade, mano. Eu gostei muito. Olha isso. Oi. Ó, eu... Como coloca aqui a bandana? É... É só você apertar Shift e o botão na esquerda dela. Beleza. Toma. Toma. Eu coloquei uma bandana, mano. Não. Ficou top. Ficou top, mano. Ficou top. Mas, assim, galera, não tem mais muita coisa assim pra me mostrar pra vocês. Porque é muito interiência esse addon, mano. Como vocês podem ver aqui, é muito completo esse addon. E se eu for mostrar aqui pra vocês, vai ficar mais de 20 minutos igual aquele vídeo lá da alta addon. Então, eu vou estar deixando o download aí. Se você quiser explorar, explora. Eu vou estar spawnando aqui algumas bijus só pra vocês verem aí, ó. Que dá pra spawnar todas as bijus, galera, ó. Deixa eu spawnar aqui as bijus. Se liga. Esse aqui é a biju de... Uma, duas... Seis calcas, véi. E, galera, o bom é que nessa versão as bijus dão dano, tá? Nas outras versões as bijus não dava dano. Agora as bijus tão dando dano, galera. Isso que eu achei bem massa, mano. Vou tentar arrumar briga com uma. Só pra você ver que elas dão dano, ó. Ó, deixa eu bater em uma aqui. Eu tomei, né, mano? Eu tomei aqui, ó. Tem que ver uma aqui. Galerinha, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem no botão de gostei. Mano, compartilha pros seus amigos aí. Compartilha pra geral. E, sério, por favor, galera. Passa no canal do Sr. Luke, que tá aí na descrição. Vamos ajudar ele a chegar a mil inscritos. Minhas redes sociais estão aparecendo aí na tela. Entra lá no grupo do Discord. Tá quase mil pessoas. Se quer mais alguma coisa pra falar aí, Sr. Luke? Mano, esse vídeo, véi, foi tão insano que se você não deixar o like, você vai amassar o globo, tá ligado? Porque, cara, esse vídeo foi muito, muito insano. Não foi crazy? Esse daqui foi top, galera. Esse daqui foi os brabo dos brabo dos jades ladies, blé. Jades lá no grupo. É isso aí, galera. Falou. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.